Olha essa quinta questão como ela é interessante, repara só. Ele está falando aqui de três métodos. Esse primeiro método ele está falando com base na densidade. Opa! Com base na densidade é decantação, né? Densidade de líquidos diferentes, né? Um fica sobre o outro, decantação, por exemplo, óleo e água, né? Petróleo e água, certo? Agora aqui, com base no tamanho das partículas, é peneiração, né? Que a gente usa uma peneira e através da peneira vão passar as partículas menores e vão ficar retidas as partículas maiores, tudo bem? E nas temperaturas de ebulição pode ser destilação simples ou destilação o quê? Fracionada, tudo bem? Então, falou em temperatura de ebulição e destilação. A resposta é letra A.